A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou na manhã desta quarta-feira, 24 de maio, um requerimento para a realização de uma audiência pública sobre a concessão de renúncia fiscal pelo Estado de Santa Catarina. O autor do requerimento é o deputado estadual do PSDB e presidente da comissão, Marcos Vieira. A população catarinense tem que saber realmente qual o valor total que se deixa de arrecadar todos os anos. Lembro-me bem, quando de uma emenda apresentada por nós na Lei de Diretrizes Orçamentais em 2017, nós colocamos um freio. Ou seja, nos quatro anos seguintes o Estado deveria reduzir cerca de 600 a 700 milhões de reais ano de benefício fiscal. Aconteceu no primeiro momento, mas nós estamos chegando agora, chegamos em final de 2022 e vamos chegar ao final de 2022, em 2023, com uma renúncia fiscal astronômica. E o ano que vem está previsto uma crescita de mais 1 bilhão e 500 milhões de reais. E vamos chegar na casa de 21 bilhões e 700 bilhões de reais. Para um orçamento previsto para 2024 da ordem de 43 bilhões de reais. Isso seria de renúncia fiscal. Então a Assembleia Legislativa, preocupada com isso, deputado da comissão de finanças, preocupado com essa situação, do excesso de renúncia fiscal, apresentou então, aprovou o requerimento para a realização dessa audiência pública. Que será evidentemente na presidência do secretário de Estado da Fazenda e outras autoridades, ou entidades que queiram também comparecer, para debatermos. A audiência pública está marcada para o dia 14 de junho, às 10 horas da manhã, em local que ainda será divulgado. Eu pedi para fazer um estudo.